Eu olhei o meu dia Percebi Que tu és melhor Que uma canção de amor Muito mais do que eu canto Sob os cantos do mundo Um minuto contigo é melhor Do que tudo E é por isso que estar a ouvir tuas palavras É olhar pra minha alma E saber quem te sou feliz Me esconda em ti Eu preciso Andar no teu caminho Teu amor sobre mim Muda os meus passos Ilumina Meu rosto Que tu és melhor Que tu és melhor Que tu és melhor Eu olhei No meu dia Percebi Que tu és melhor Que uma canção de amor Toda arte que eu faço Todo som entoado Não é mais que uma grande vontade De te conhecer De te conhecer Que tu és melhor Me esconda em ti Meu Deus Meu Deus Me esconda em ti Me esconda em ti Me esconda em ti Me esconda em ti Iluminando Ilimina O meu rosto Ilumina Meu rosto Ilumina Meu rosto